Música Sem marinha Música Dedinho! Fala Rodrigo! Já ligado que ela tá chegando Fala, eu vou resolver, depois te chamo Você quer me pôr? Morre pra se esconder Minha patroa já suspeita de você Hoje eu não posso fugir pra te dar prazer Daquele jeitinho que te faz enlouquecer Você quer me pôr? Sem marinha! Minha patroa já suspeita de você Hoje eu não posso fugir pra te dar prazer Daquele jeitinho que te faz enlouquecer Você deu mancada E vem de história E se aprende a se pôr no seu lugar Pisou na bola Entrou de sola Eu te avisei que era pra não me procurar Você conhece bem minha vida E desse jeito você vai me complicar O papo foi dado, tá todo embaçado Sem marra, mete o pé, vence, se liga que o bicho vai pegar Você quer me pôr? Morre pra se esconder Minha patroa já suspeita de você Hoje eu não posso fugir pra te dar prazer Daquele jeitinho que te faz, que te vai Você quer me pôr? Morre pra se esconder Minha patroa já suspeita de você Hoje eu não posso fugir pra te dar prazer Daquele jeitinho que te faz enlouquecer Sem marra, vem Você deu mancada E vem de história Mas se aprende a se pôr no seu lugar Pisou na bola Entrou de sola Eu te avisei que era pra não me procurar Você conhece bem minha vida E desse jeito você vai me complicar O papo foi dado, tá todo embaçado Sem marra, mete o pé, vence, se liga que o bicho vai pegar Você quer me pôr? Morre pra se esconder Minha patroa já suspeita de você Hoje eu não posso fugir pra te dar prazer Daquele jeitinho que te faz, que te faz, que te vai pôr? Morre pra se esconder Minha patroa já suspeita de você Hoje eu não posso fugir pra te dar prazer Daquele jeitinho que te faz enlouquecer Esqueça essa funda sem marrinha Deixa de verrinha Baixa essa bolinha Você tá perdendo a linha Nossa só brincadeirinha Baixa essa calma Deixa de historinha, gracinha Eu sei que você quer prazer, vai te enlouquecer Não pague pra ver Você quer me pôr? Morre pra se esconder Minha patroa já suspeita de você Hoje eu não posso fugir pra te dar prazer Daquele jeitinho que te faz, que te faz, que te faz Morre pra se esconder Minha patroa já suspeita de você Hoje eu não posso fugir pra te dar prazer Daquele jeitinho que te faz enlouquecer É, a minha patroa já suspeita de você Hoje eu não posso fugir pra te dar prazer Daquele jeitinho que te faz enlouquecer Você quer me pôr? Morre pra se esconder Minha patroa já suspeita de você Hoje eu não posso fugir pra te dar prazer Daquele jeitinho que te faz enlouquecer Ei, calma, vai rolar Mas você quer me pôr? Hoje tem, hoje tem Alô, sem barra Quem souber canta com a gente aí, hein Vê se fica aqui Tudo que eu fiz lá você já sabe Não quero explicar Nunca teres, não E não tem valor Mas se eu nunca me quequei pela metade Pereço uma chance, por favor Vem, vem Se tem que decidir Se tem que me falar Eu vou ficar aqui Se você não perdoar Você foi tão grave assim Dá pra se esquecer o que passamos E por um fim, vem Se tem que me ouvir Se quiser continuar Se tem que confiar em mim Não vou mais te magoar Já vou aceitar a fase de Vem cá com o coração de quem mais gosta de mim Vem, vem Fica tudo bem Então você já sabe Vem, vem Que hoje tem Tô morrendo Como a gente faz Ninguém mais faz Fica tudo bem Tudo que não Você já sabe Vem, vem Que hoje tem Tô morrendo de vontade De te agarrar Hoje tudo Como a gente faz Canta com a gente Vem Vem, vem Se fica aqui Então vai de vez Então vai de vez Tudo que eu fiz Se vai você já sabe Não quero explicar Eu sei que menti E não tem valor E não tem valor Mas eu nunca me intriguei pela metade Mereço uma chance Por favor Vem Tem que decidir Você tem que me falar Eu não vou ficar aqui Se você não perdoar Você pode tão grave assim Pra você esquecer o que passamos E por um fim, vem Se me ouvir Se quiser continuar Vem confiar em mim Não vai se magoar Se você ainda faz sentir Brincar com o coração E a galera cantando com a gente Se fica tudo bem E não você já sabe Vem, vem Que hoje tem Te agarrar gostoso Daquele jeito que ninguém mais faz Só a gente Se fica tudo bem E não você já sabe Vem, vem Que hoje tem Tô morrendo de vontade De te agarrar gostoso Como a gente faz Só que te o faz Se fica tudo bem E não você já sabe Vem, vem Que hoje tem Tô morrendo de vontade De te agarrar gostoso Como a gente faz Hoje tem Vocês Do meu jeito louco Diferente Pra falar de amor Eu tô aqui Cine na ta, violão na mão Feita aberta Eu vou Tente me ouvir Céu é a lua E as estrelas Testemunham Meu favor Pode parecer Comparte Sendo otário Coisa assim Porém é esse pra você Se pra você O nosso amor Não tá com nada Todo esse sonho É palhaçada Tudo que fiz Foi da mancada Pra mim não é Pra mim não é Pra mim não é Não tem saída O fim da estrada Não tem saída Ontem foi surto Hoje sou nada Só passei o tempo Madrugada Pra mim não é E vou provar Porque não é Porque eu te amo E não sei viver Sem teu calor Porque eu te amo E basta olhar Pra ver como eu estou Porque eu te amo E com saudade Fiz essa canção Se não me ama Fala logo Quebra o violão Eu te amo E não sei viver Sem teu calor Porque eu te amo E basta olhar Pra ver como eu estou Eu te amo E com saudade Fiz essa canção Se não me ama Fala logo Quebra o violão Do meu jeito Vou te feliz Pra falar de amor Estamos aqui Estamos aqui Sem nada Violão na mão Feita aberta Eu vou Tente me ouvir Céu, a lua E as estrelas Esse ruim É o meu favor Pode parecer Combate Sendo otário Coisa assim Porém é esse pra você O nosso amor Não tá com nada Se pra você Todo esse sonho É palhaçada Se pra você Tudo que fiz Foi da mancada Pra mim não é Pra você Pra mim não é Se pra você Não tem saído Vim da estrada Se pra você Ontem foi tudo Hoje sou nada Se pra você Só a mulherada Cantando pra gente Deixa aí Se eu te amo E não sei viver Sem teu calor Se eu te amo E com a saudade Fiz essa canção Se não me ama Fala logo Quebra o violão Se eu te amo E não sei viver Sem teu calor Se eu te amo E com a saudade Fiz essa canção Se não me ama Fala logo Quebra o violão Pra mim não é Pra mim não é Pra mim não é Seja o que Deus quiser Pra mim não é Pode falar o que quiser Pra mim não é Pra mim não é Tá certo Tá certo Do meu jeito louco Diferente pra falar de amor Eu tô aqui Sem nem matar Rio, não na mão Feito aberto Eu vou Eu tô indo Se não me ama Fala logo Quebra o violão Boa noite, gente Boa noite Que boa noite Caloroso, hein, Chechel É um prazer pra nós Da família Sem Marra Nesse evento legal Desde já antes Queria agradecer O carinho e a presença De todos Dizer que é muito Muito prazeroso Estar aqui fazendo parte Dessa festa Festa essa Que nosso parceiro Lai tá trazendo Juntamente com a rapazela Do Samba de Campos Que é a rapazela Do Zona Sul Nossos parceiros E a rapazela Do Tanamente Com essa música maravilhosa Que tá tocando na rádio aí Que todo mundo já sabe Então vamos lá Porque tem muita festa Hoje tem Pagode a noite toda Vamos nessa Sem Marra, hein Sem Marra Vem, vem, mulher Você quer? Ei, ei Você quer? Você quer? Toma Eu dou carinho A benção Me pede de prensa E vejo que eu dou Desejos de amor Você vem? Você vem? Vem! Toda maneira Menina Ligeira Faz chato Pra me provocar Ela me faz Delirar Só ela sabe Do jeito que eu posso Eu gosto Do jeito que ninguém mais faz Mas você faz tão bem Você faz E não tem pra ninguém Só você sabe Do jeito que eu posso Eu gosto Do jeito que ninguém mais faz Mas você faz tão bem E não tem pra ninguém A galera dá esse grito com a gente aí Deixa que cola comigo Que faz o meu dia melhor Do pedaço de ir ao caminho Minha vida Meu amor A inspiração pro meu samba Faz linda canção pra cantar Ela é punk, ela é rock, ela é bamba É o amor da minha vida Deixa que cola comigo Faz o meu dia melhor Do jeito que eu senti o meu caminho Minha vida Meu amor A inspiração pro nosso samba Faz linda canção pra cantar Ela é punk, ela é rock, ela é bamba É o amor da minha vida Sim, marra, vem Você quer, quer? Eu dou carinho A peça me pede de pressa E o beijo que eu dou Eu dou desejo e chamou Você vem Você vem, vem Você vem, vem Eu dou uma linda E cheira mais chave pra provocar Olha o rip-rope aí Só ela sabe do jeito que eu gosto, eu gosto Do jeito que ninguém mais faz Mas você faz, você faz Deixa a banda baixinho Só a mulherada cantando com a gente Meu amor Deixa que cola comigo Deixa que cola comigo Deixa que cola comigo Deixa que cola comigo E faz o meu dia melhor Meu pedaço de mal caminho Minha vida, meu amor Minha vida, meu amor A inspiração pro nosso samba Faz linda canção pra cantar Ela é punk, ela é rock, ela é bamba É o amor da minha vida Você que cola comigo E faz o meu dia melhor Meu pedaço de mal caminho Meu pedaço de mal caminho Minha vida, meu amor A inspiração pro meu samba Faz linda canção pra cantar Ela é punk, ela é rock, ela é bamba É o amor da minha vida Se embarra é assim No samba não para Eu se embarra fazendo aquele baguadinho Baguadinho diferente que mexe com a gente Mulher Fazem de tudo pra separar Querem acabar com o nosso amor De qualquer jeito fazem que ficar Mas é amor e não é paixão Pensam que é chuva de verão E em qualquer tempo vai acabar Chorar não faz parte dos planos do nosso querer Não dá pra matar o que existe entre mim e você Se é amor, não vai morrer se morre O amor é saudade, não é sorte, não é pronto pra ter Amor jogador, amor jogador O amor é saudade, não é sorte, 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 não E tudo pra separar, querem acabar com o nosso amor De qualquer jeito fazer ligar a dor Mas é amor e não é paixão, pensão que é chuva de verão E com o tempo vai acabar chorar, chorar Não faz parte dos planos do nosso querer Não dá pra matar o que existe entre eu e você Se é amor, se é amor Não vai morrer, se morra E não foi não sou eu não, mas pode, não põe pra guerra Badou no parmato, pessoas não põem se vi outlined E não foi não, amor E não foi não, mas pode, não põe pra guerra E não põe pra guerra, hein Badou no parmato, pessoas não põe se viwait Obrigado pela participação de cada um de vocês Show de bola! Coisa linda, com muito prazer Hoje você vai ser minha, o seu corpo me pertence, eu vou pegar você Coisinha linda, com muito prazer Hoje você vai ser minha, o seu corpo me pertence, eu vou pegar você Eu cheguei chegando, tô cheio de rima Tocado louco, em qualquer esquina Não faz isso não, chechel, que eu me derreto todo Meu pandeiro quebra, meu cavaco chora e eu fico louco Pouco pra te ver mexer e descer até o chão Abre a volta pra geral, patinar Já dançaram o funk aí, agora é a minha vez Com suduco e cadambulinho, repica e eu vou pegar você Eu sou o samba, tenho certeza que você vai se amarrar Eu sou o samba, tenho certeza que você vai se entregar pra mim Eu sou o samba, tenho certeza que você vai ser minha, o seu corpo me pertence, eu vou pegar você Coisinha linda, com muito prazer Hoje você vai ser minha, o seu corpo me pertence, eu vou pegar você Eu cheguei chegando, tô cheio de rima Tocado louco, em qualquer esquina Não faz isso não, dedinho, que eu me derreto todo Meu pandeiro quebra, meu cavaco chora E o que que tem, diz aí Louco pra te ver mexer e descer até o chão Abre a volta pra xexel, patinar Já dançaram o funk aí, agora é a minha vez Com suduco e cadambulinho, repica e eu vou pegar vocês Eu sou o samba, tenho certeza que você vai se amarrar Eu sou o samba, tenho certeza que você vai se entregar pra mim Eu sou o samba, tenho certeza que você vai se amarrar E a galera cantando, batendo na palma da mão pra ficar legal Eu sou o samba, tenho certeza Eu sou o samba Alô, charuta, alô, charutou Eu sou o samba Esse é o nosso samba, nosso fundo de quintal Olha o clima do verão aí Rodrigo Xexel Titi, titi Valeu, Olay Valeu, Luiz Valeu, Ataí, tia E daí? Você me deixou mais um dia Passou e o mundo não parou, tô aqui Com o pé sufraquejei muito tempo Chorei só Deus sabe o quanto sofri Não fui me brilhar, te pedi pra voltar E você tá fazendo aqui E a galera do Megão Vem com a gente Se eu quiser parriar Tomar todas o passeio pra namorar Se eu conseguir botar minha paixão Acabou com a minha paixão Sem marra, moleque Se eu quiser parriar Tomar todas o passeio pra namorar O que é que tem? Eu vou seguir botar minha paixão Acabou com a minha paixão Vem me gruta E sete mulheres, mané Cheguei E daí? Você me deixou mais um dia Passou e o mundo não parou, tô aqui Com o pé sufraquejei muito tempo Olha o reggae e a galera do Poldim Não fui me humilhar, te pedi pra voltar O que você tá fazendo aqui Se não não me quer Sai do meu pé E daí? Se eu quiser parriar Tomar todas o passeio pra namorar Vem que vem Foi você quem falou que a paixão Acabou com a minha paixão Eu não sou de ninguém Se eu quiser parriar Tomar todas o passeio pra namorar O que é que tem? Foi você quem falou que a paixão acabou Que eu me lembrei Eu não sou de ninguém Vem, vem, vem E daí? Se eu quiser parriar Tomar todas o passeio pra namorar Vem que vem Foi você quem falou que a paixão Acabou com a minha paixão Eu não sou de ninguém Se eu quiser parriar Tomar todas o passeio pra namorar O que é que tem? Foi você quem falou que a paixão Acabou com a minha paixão Vem, vem, vai Charuto E daí? Quem gostou pode bater palma que é de graça, gente Show de bola Agradecer a vocês aí o carinho Pessoal que curte o nosso trabalho Lembrando a vocês que dia 10 agora próximo Volta o pagodão do Multishow na sua casa Lá no IPS Esse ano como o Anderson fala todo o pagode Ataíde, Luiz, eu não vou falar porque a gente não vai estar Posso até falar que vai ser seu aniversário Que você vai comemorar junto Belo Só isso Belo dia 30 Aniversário de Ataíde Não é isso? Olha o gente Dia 10 pagodão do Multishow de volta Não é isso, Solinho? O Chechel Chechel Fala, Dedão Não vai ser só a volta do Multishow Como nós vamos estar também inaugurando A Big Field lá em Guarulhos É isso aí Grande estrutura Negócio de outro mundo Negócio de outro mundo Então primeiro a gente faz a nossa volta do Multishow Lá nas duas pistas do IPS Como todo mundo já sabe, domingão A partir das seis da noite Esse ano com o horário certinho Nós vamos começar às seis Vamos estar terminando às dez horas Saindo do Multishow A gente atravessa a Ponte Rio Niterói Pum Niterói A voz de Leandro tá ligado aqui Fala, Leandro Hoje tá bonito, tá gostoso É Big Field, my nerd Dia 10 Bota a cara que é nóis Vamos Vamos zoar Vamos fazer bagunça nessa porra É sem marra, moleque A esperança de uma noite de amor Me trouxe a vontade para viver mais Mais E a promessa que a chance terminou É bobagem, é melhor deixar pra trás Eu tô cansado de sofrer Quero dançar, sentir calor E poder só olhar no universo em torno de vocês Brilhando em vida Sorriso à toa Só vibrando amor e paz Sinto uma noite e penso em você Lembro como é bom amar E a mulherada solta a voz E você se foi chorei Chorei, chorei Chorei, chorei Galera do fundão aí Show de bola, hein Chorei, chorei Agora que voltou sorri Sorri, sorri Sorri, sorri Sorri, sorri Sorri, sorri Bota a voz Bota a cara que é nóis, moleque É sem marra na parada Vem, vem, vem Quando a esperança é de uma noite de amor Me trouxe a vontade Vem E a promessa que a chance terminou É bobagem, é melhor Vem no hip hop, vai Eu tô cansado de sofrer Quero dançar, sentir calor Encontro de vocês Brilhando em vida Sorrindo à toa Só vibrando amor e paz Sinto uma noite e penso em vocês Lembro como é bom amar Vem, vem com a gente Quando você se foi chorei Chorei, chorei Chorei, sorri Sorri, sorri Chorei Eu quero ouvir mais uma vez Agora que voltou sorri 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 Sorri, sorri Sorri Vem, vem, vem Uh, uh Você se foi chorei 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 Sorri, sorri Chorei E eu nasci lá na codinha Agora que voltou sorri Monega Lucinha Sorri Sorri Vem, vem Uh Valeu, conta grossa E aqui não para não, moleque E aí E aí Vontade de chorar Dói Dói Richard E pensar que ela não vem só dói Mas pra mim tá tranquilo Eu vou zoar O clima é de partida Toda sequência na minha vida Tudo de bombeira eu não gosto não E você sabe como é que é Eu vou Mas poderei voltar É bota aí que é voz É grupo sem barra Valeu, Alair Valeu, Maguinho Vem, vem, vem Tive razão Posso falar Não fui legal Não tudo bem E vontade de chorar Dói E pensar que ela não vem só dói Mas pra mim tá tranquilo Eu vou zoar O clima é de partida Toda sequência na minha vida E sem barra que eu não estou E você sabe como é que é Eu vou Mas poderei voltar O que é que tem? De amor, não vai ser melhor De amor, não vai ser melhor Tive razão Show de bola, cara Deu pra soar agora, Frederico Porra É, antes Aniversário Iura, aniversário dele hoje? É, seu aniversário? Porra Porra Aniversário da mãe do Frederico também hoje Mas parabéns, tia Muitos anos de vida A senhora sempre Com saúde Pra atorar esse menino levado Esse filho da senhora Mas é bom Menino bom Valeu, tia Muitos anos de vida E felicidade Vamos, Fredão E essa vai especialmente Para a nossa tia Aniversariando hoje Uma tia que é quase uma mãe Minha vida Minha vida fica tão sem graça Quando você não está aqui Tempo triste e o tempo não passa Quando você não está aqui Eu preciso de você De noite Eu preciso de você De dia Eu preciso de você Um ano todo Eu preciso de você Pra toda a vida Meu amor Melhor amigo Melhor amigo Por favor Volta pra mim Vem fazer amor Gostoso Comigo Comigo Sem você Eu sofrer Sem fim Meu amor Vem Meu amor Melhor amigo Por favor Volta pra mim Volta pra mim Vem fazer amor Gostoso Sem você Sem você Eu sofrer Sem fim Que maravilha Bichote Vem saber cantar com a gente Alô lá pra quarenta graus Minha vida fica tão sem graça Quando você Quando você não está aqui Fico triste e o tempo não passa Quando você não está aqui Eu preciso de você De noite Eu preciso Eu preciso de você De dia Eu preciso de você O ano todo Eu preciso de você Pra toda a vida O todo via sete cantando com a gente Numa só voz Aí Meu amor Por favor Volta pra mim Vem fazer amor Gostoso Vem Vem fazer amor Gostoso Vamos mudar a letra Vamos mudar a letra Esse amor gostoso É o melhor pra mim Vamos mudar a letra Vamos mudar a letra Esse amor gostoso Melhor amigo Por favor Por favor Volta pra mim Vem fazer Vem fazer Vem fazer amor Gostoso Amor gostoso Amor gostoso Sem você Sem você Eu vou sofrer Sem fim Tem o prazer Eu bebi Eu vou sofrer Eu bebi naquelas folhas De outras tações Sem vida São partidas Cercas pelo chão Acredito E sei que eu vou sofrer Tão pulsado eu mesmo, se não voltar Queria lhe dizer que aprendi a ser melhor com você Desculpe chegar sem avisar, mas eu não consigo esquecer Você dizendo que já não me ama E saem mil coisas pra falar, pra mim são difíceis de dizer Em sonhos de amor, tua voz me chama Sei que parece que eu preciso de você Meu amor, eu tive que perder pra acordar Eu sei que foi difícil de ligar, sempre fechado Sem falar de amor, desordem pra eu me contar Que ando amargando a solidão Você me fez sentir o coração pulsar Doer mesmo se não voltar Queria lhe dizer que aprendi a ser melhor com você Que aprendi a ser melhor com você Você me fez sentir o coração pulsar Doer mesmo se não voltar Queria lhe dizer que aprendi a ser melhor com você Com você Com você Com você Você me diz que somos como água e vinho E não combinamos mais Eu vou salvar meu mar afora e me deixou lugar Você que deu boa a brisa mais Foi que nem um furakão Interrogou meus edifícios Tudo foi para o chão Mas quando o medo passa Acaricia o meu rosto Desperta a sutileza do querer Sinto no meu corpo uma força Que me leva até você Surpreta, eu respeitei a sua indecisão Achei que fosse hora de calar Mas hoje vou abrir meu coração E você vai ter que ouvir tudo que eu tenho pra falar Meu amor, não sou perfeito Mas os meus defeitos posso consertar Não me neguem o direito de te amar Venha aqui me dar um beijo Você é vossa, vou te fazer sonhar Não me neguem o direito de te amar Meu amor, não sou perfeito Mas os meus defeitos posso consertar Não me neguem o direito de te amar Venha aqui me dar um beijo Você é vossa, vou te fazer sonhar Não me neguem o direito de te amar Você me deu com uma brisa mais Foi que nem um buracão E derrubou meus edifícios Quando foi pra um chão Mas quando o vento passa Acaricia o meu rosto Desperta a sutileza do querer Sinto no meu corpo Uma força que me leva até você Surpretei, eu respeitei a sua indecisão Achei que fosse hora de calar Mas hoje vou abrir meu coração E você vai ter que ouvir tudo que eu tenho E a galera vem, vem, vem Meu amor, não me neguem o direito de te amar Que maravilha, hein, cantor? Show, pessoal! Vem, 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 vem Eu não sou perfeito Mas os meus perfeitos posso consertar Não me neguem o direito de te amar E assim que vem, vem, vem Que eu tirei a você, vou te fazer sonhar Não me neguem o direito de te amar Quem tá apaixonado, levanta a mão assim, ó E bate na palma da mão Bate palma aí! Maravilha! Muito demais! A partir de agora Tá tudo liberado! Vamos cantar! Tem que ver! Vai em casa, cara! Na cama! Tirando, 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 o favor Hoje você não se sentou com o samba Você vem, com o brilho mais aperta Olha de maneiro, tem tomo de pandeiro E tem que ver com o caminhão Amor agressa, quando chega a ser Capão, porque a abodeira Você não vou te dizer pra bota Já sabia que vem Do sapatinho, ajuda do meu prão E sacode O samba com o carinho te faz feliz Feliz! E tudo nessa vida é você E em barra! E em barra! A ruma fica linda que eu tô chegando aí O prêmio e que essa noite é você Pro show! A gente vota, vota A unica sode e pode o povo todo balança Ado o outro parça e sóflor O sente e no intenso O Timilo no bagulho do balanço A unica sode e pode o povo todo balança Ado o outro parça e sóflor Lemlelelelelele A minha cara Lemlelelele Tirolo, tiroro, tiroro Lemlelelele A minha cara Tirolo a roupa toda Hoje você não se senta com o meu corpo Sendo que você tem o filho na sua cancha Olha que maneiro, tem tomo de maneiro Calma que violão, não bora dessa Quando chega sempre o filho, eu vou faltar Com a torreira você não, não pensa de favor Já sou miúdo, vem no sapatinho Hoje toca seu pão, te sacode O samba com carinho te faz feliz, feliz Tudo nessa vida é você Se marra, se marra E a ruma fica linda, eu tô chegando aí Espera que essa noite é você, do show do samba A gente volta pra quebrar, e segura a gente A tuica só lhe faz o corpo todo balança A tuica só lhe faz, o corpo todo balança A gente volta pra quebrar, e segura a gente A tuica só lhe faz o jogo todo E a galera vem, 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 vem Calma, na mão, vem Calma, 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 calma Tirando, tirando, tirando Na minha casa, Leandro Faz barulho aí, Criacete! Tira a capa, bate-meu! Cantor, chega pra cá, suma isso aí! Vixe, vou bater palma pra vocês que tá muito legal o clima! O clima é esse, é o clima do Sem Marra! Lembrando a rapaziada que daqui a pouco meu parceiro, meu irmão DJ Luiz Henrique nas manetes, comandando a festa! Logo em seguida a rapaziada do Zona Sul que já se faz presente, forte abraço pra essa rapaziada aí! Já tá aí galera! E a galera do Tanamente também que tá em muito compromisso mas já tá vindo pra cá! Com muito romantismo, muito amor! Lembrando a rapaziada que no próximo dia 10, Multishow tá de volta! Mas não podemos esquecer da sexta da gente no Apalooza Bia! A rapaziada que foi ontem, pô, show de bola! Quero agradecer de montão! A casa ontem bombou! Graças a Deus, Papai do Céu! Mas graças a vocês também que foram lá prestigiar nossa festa! Muito legal! As gatinhas Ecoagro, show de bola! Vamos nessa! Fala Luiz da Towner! Vem saber, canta essa música com a gente que ela é muito legal hein! Alô Rodrigo Sechel! Neandro Sulinho! Alô Alexandre Pires! Eu convidei ela pro show de brau! E ela aceitou! É mole! Convidei ela pro show de brau! E ela aceitou! Quando a gente chegou no sarau! A parada começou! De shortinho, queimadinha de sol! Essa menina é rock and roll! É daqui direto pro farol! E é hoje que eu vou! Chimaia no carro só pra conversar! Oninha Carolina cantou sem parar! A trilha só mora perfeita pra gente se amar! A trilha só mora perfeita pra gente se amar! Vem! Eu tentei te pegar, eu tentei te beijar! Ficou com medo de amar! Rebola menina que eu vou pra cima! Você não vai escapar! Vem! Eu tentei te beijar, eu tentei te beijar! Ficou com medo de amar! Rebola menina que eu vou pra cima! Você não vai escapar! Quando vem, ela cochilou de brow! E ela aceitou! Quando a gente chegou no sarau! A parada começou! De shortinho, queimadinha de sol! Essa menina é rock and roll! É daqui direto pro farol! E é hoje que eu vou De maia no carro só pra começar Anda Carolina, eu tô sem parar A trilha sonora perfeita Pra gente se amar A trilha sonora perfeita Pra gente se amar Eu tentei te pegar Tentei te beijar Ficou com medo de amar É bola pequena que eu vou pra cima Você não vai escapar Tentei te beijar Tentei te beijar Ficou com medo de amar É bola pequena que eu vou pra cima Eu tentei te pegar Tentei te beijar Ficou com medo de amar É bola pequena que eu vou pra cima Você não vai escapar Eu tentei te pegar Eu tentei te beijar Ficou com medo de amar É bola pequena que eu vou pra cima Você não vai escapar Eu tentei te pegar Eu tentei te beijar É bola pequena que eu vou pra cima Você não vai escapar Se você se amar só com tiro uma paixão Vem comigo eu vou te mostrar Se você se envolve sem pensar com coração Vem comigo experimentar Mas se você quiser um compromisso, meu amor Sai correndo, não vai rolar Se você quiser se amarrar por um tempão Sai correndo, pra mim não dá Se quiser virar a noite até de manhã Vem comigo eu vou te mostrar Onde a gente explica e deixa o resto pra amanhã Vem comigo experimentar Não te prometo nada e não te cobro nada não É gostoso, vou te mostrar Se você quiser me segurar em suas mãos Vem com força e experimenta Vem, vem, vem De dia, faça o que quiser fazer É noite, vem que eu vou te dar prazer Confia em mim, não vai se arrepender Tô contigo, te querendo, te agarrando É mulher! Se você se amar só com tiro uma paixão Vem, vem comigo eu vou te mostrar Se você se envolve sem pensar com coração Vem comigo eu vou te inventar Compromisso, meu amor Sai correndo, não vai rolar não Se você quiser se amarrar por um tempão Sai correndo, pra mim não dá Se quiser virar a noite até de manhã Vem comigo eu vou te mostrar Onde a gente fica e deixa o resto pra amanhã Vem comigo experimentar Não te prometo nada e não te compro nada não É gostoso, eu vou te mostrar Se você quiser me segurar em suas mãos Vem com força, vem que eu tô passinho, moleque! De dia, faça o que quiser fazer Vem, vem É noite Confia em mim, não vai se arrepender Tô contigo, te querendo, te agarrando Na sua parte de dia Faça o que quiser fazer É noite, vem que eu vou te dar prazer Confia em mim, não vai se arrepender Tô contigo, te querendo, te agarrando Na sua mão Quem quer me dar um beijinho aí, hein? Um beijinho, um selinho Não precisa ser aquele colante Aquele provocante Agora com a língua mesmo ou só um... Não, pode ser um selinho, aquele de amigo Tipo Hebe Camargo Tipo Hebe Camargo, aquelezinho assim, ó Chechão Não, eu não Chechão Tipo de Vaguinho Daquelezinho assim, ó Igual de Vaguinho Rapaz, que intenção Aí Chechão Fica solteiro Nunca fica só, mulher Não é gente, é gente Se você se amar Só curtir uma paixão Vem comigo, eu vou te mostrar Se você se envolve Sem pensar com o coração Vem comigo, experimentar Mas se você quiser um compromisso Meu amor Sai correndo, não vai rolar Se você quiser se amarrar Por um tempão Sai correndo, pra mim não dá Se quiser virar a noite Até de manhã Vem comigo, eu vou te mostrar Onde a gente explica e deixa o resto da manhã Vem comigo, experimentar Não te prometo nada e não te cobro nada não É gostoso, vou te mostrar Se você quiser me segurar em suas mãos Vem comigo, vou se experimentar Vem, vem, vem Dia, faça o que quiser fazer Noite, vem que eu vou te dar prazer Confia em mim, não vai se arrepender Tô contigo, te querendo Te agarrando, na sua mão De dia, faça o que quiser fazer Noite, vem que eu vou te dar prazer Confia em mim, não vai se arrepender Tô contigo, te querendo Te agarrando Ei, mulher Se você se amar E só curtir uma paixão Vem, vem comigo Vem comigo, eu vou te mostrar Se você se envolve sem pensar com o coração Vem comigo, eu vou te inventar Compromisso, meu amor Sai correndo, não vai falar não Se você quiser se amarrar por um tempão Sai correndo, pra mim não dá Se quiser virar a noite até de manhã Vem comigo, eu vou te mostrar Onde a gente fica e deixa o resto pra amanhã Vem comigo, experimentar Não te prometo nada E não te compro nada, não É gostoso, eu vou te mostrar Se você quiser me segurar Nas suas mãos Vem com força Vem que eu tô facinho, moleque Dia, faça o que quiser fazer Vem Nesta noite Confia em mim Não vai se arrepender Tô contigo, te querendo Te agarrando, na sua mão Ai, de dia Faça o que quiser fazer Nesta noite Vem que eu vou te dar prazer Confia em mim Não vai se arrepender Tô contigo, te querendo Te agarrando, na sua mão Ai, de dia Faça o que quiser fazer Confia em mim Não vai se arrepender Tô contigo, te querendo Te agarrando, na sua mão Show de bola essa música Quem tá solteiro nunca fica só, moleque Mas de repente quem tá casado também não, né? Casado não fica só porque tá com a sua esposa Isso aí, Dedi Verdade Ele é o único Vixe, esse clima tá muito legal Vamos nessa Tá um calor do cacete Daqui a pouco a gente tira Vamos nessa E essa vai especialmente pra minha mãe Demorou, mas chegou pra mudar minha vida De repente Foi um anjo que caiu na minha frente Ninguém viu, mas sorriu, invadiu Levou meu coração Eu hoje sinto que é mais forte que paixão E não sabe o bem que me faz Tem poder sobre mim é capaz De trazer felicidade Só de amor e paz E por isso não vou te esquecer Impossível tentar entender Sempre ao teu lado Eu sei que eu vou querer viver Ela vem do céu 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 Caiu na minha frente Ninguém viu, mas sorriu que invadiu Levou meu coração E hoje sinto que é mais forte que paixão E não sabe o bem que me faz Tem poder sobre mim, é capaz De trazer felicidade, sorte, amor e paz E por isso não vou te esquecer Impossível tentar entender Sempre ao teu lado eu sei Eu vou querer viver Ela vem do céu Ela vem do céu Ela vem do céu Do céu Do céu Ela vem do céu Ela vem do céu Ela vem do céu Do céu Alô, Leandro, Solinho Oi, Tadinho Alô, Miguel Rodrigo Chesel Hoje ninguém tá de chapéu No teu balanço eu também danço No teu swing eu não me canso Nesse teu jeito eu me ajeito Depois me dego ao teu respeito No teu balanço eu também danço No teu swing eu não me canso Nesse teu jeito eu me ajeito Depois me dego ao teu respeito Ela vem do céu 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 Sem barra, sem barra, hein? Ela vem do céu Tá chegando a nossa hora já, Anderson? Rápido, cara Mas é, já tá chegando a hora? Ela aí, ela aí falou Não, eu vou tocar até três horas Que isso, rapaz? Não, manda a segurança me tirar a gente, que eu vou tocar até três hoje A festa hoje é nossa, rapaz Nós vamos tocar até três hoje Ô, Laí, chama a segurança pra tirar a gente Daqui a pouco tem a moçada do grupo Zona Sul aí Logo depois tá na mente Valeu, Luiz Henrique, valeu, Diário FM Vamos que vamos cantar Eu só quero dar uma fugidinha, hein? Sem barra, hein? Toma aqui, turma, Lele É o seguinte Vocês que vão iniciar Vocês cantando aí Tudo dando certo Mas eu tô esperto Eu perguntei a chuva E mexe comigo Isso é um perigo Logo agora que eu fiquei legal Eu tô morrendo Mas pra gente se encontrar Eu já pensei E a galera canta pra gente Aê! O jeito é O jeito é O jeito é O jeito é O que você quer Primeiro a gente foge Depois a gente vê O jeito é Dá uma fugidinha Você embarra a ver O jeito é Dá uma fugida com você O jeito é O que você quer Saber o que vai acontecer Primeiro a gente foge Depois a gente vê Foge 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 Comigo E depois a gente vê Foge 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 Comigo E depois A gente vê Tô na parada Ninguém consegue entender Cheguei na balada Todos param pra me ver Tudo dando certo Mas eu tô esperto Não posso contar Tudo a perder Não Pensa everything Pensa Что Especial Pensa coisbrar Pensa seu potencial E mexe comigo Isso é um perigo Logo agora que eu fiquei legal Legal, tô morrendo Mas pra gente se encontrar ninguém pode saber Vocês, vocês, vocês Se tu é Dá uma fugida com você Se você quer Primeiro a gente fo... Se tu é 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 Saber o que vai acontecer Primeiro a gente foge, depois a gente vê Foge, 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 foge Foge comigo e depois a gente vê Tome na parada Ah, moleque! Sem barra, hein? Ei! Ei! Deixa eu te levar Pra cama, deixa É o sem barra, amarelo Vem sem barra 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 Só falta dizer que me quer Só falta poder te levar Pra cama É! Pra gente Pra gente lá, ia, ia, ia Pra cama É! Teu corpo, meu corpo Um beijo, desejo Inflama Ai, 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 ai Meu bem, abre a guarda Que a gente se espalha Na cama É! Lá, uê, lá, ia O dia passa, mas não passa essa vontade Eu vou ter as horas pra matar essa saudade Não imagino quanto eu gosto de você Gosto de você Gosto de você E se tiver que me querem E se tiver que por mim Vem de santagem E me promete pra amanhã ou pra passar de Tentor de mim porque eu gosto de você Gosto de você Gosto de você Pra que deixar o nosso amor pela metade O que eu penso é merecer tanta maldade De você Vem sem mar, vem sem mar Vem sem mar, vem sem mar Só conta dizer que me quer Só conta poder te levar pra cama E que coma gostosa pra gente Pra gente lanararaiar na cama O teu corpo no meu corpo Teu corpo, meu corpo No beijo, desejo, em plama Meu bem, abre a guarda, vai Que a gente se espalha na cama O dia passa, mas não faz essa vontade Eu quanto as horas vão mandar essa vontade Não imagino quanto eu gosto de você E se diverte por mim vem desvantagem E me promete pra amanhã ou pra mais tarde Tem dó de mim porque Gosto de você, gosto de você, gosto de você Pra que deixar o nosso amor pela metade O que eu fiz é merecer tanta maldade de você Essa é a nossa festa Vem sem marra, vem sem marra Vem sem marra, vem sem marra Ei, já resolveu? Agora ou mais tarde? Porque depois do show é tudo nosso, moleque! E essa vai especialmente pra rapazela do Rio de Janeiro Alô, Iurei! Vem, vem! Sem marra Sem marra A mãozinha lá em cima pra dizer que tá legal, tá legal! Tô legal, quero mais Quero mais é viver Antes só do que ser infeliz, canta aí Antes só do que ser infeliz Eu sei que vou, hein Sei que vou encontrar direita Pro meu coração Palma da mão, ê Enquanto eu vou, enquanto eu vou, continuo aqui 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 Sem barra Sem barra Sem barra Sem barra Sem barra Sem barra Quer saber? Tudo tem um porquê Eu tô legal Tô legal Quero mais Quero mais é viver Quanto de sol Tu quis ser infeliz Quanto de sol Eu quis ser infeliz Eu sei que vou Encontrar Encontrar Pro meu coração Palma da mão Enquanto a mão continua a vida Enquanto a mão continua a mão Enquanto a mão continua a mão Enquanto a cabeça e a boca Enquanto eu não, enquanto eu vou badalando 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 Quer saber? Rapaz, meu fone parou É, eu percebi Meu fone parou, agora voltou meu fone Mas era por isso, Najla Foi o que? Foi o operador? Não, não foi o operador não Se fosse, a gente ia mandar embora agora O fone dele tá mandado, Rodrigo Tá mandado, o que você diz? Tá mandado, tá mandado Deixa eu ver, aí agora voltou Você mexeu ali no powerplay Gente, mais uma vez, eu queria agradecer o carinho e a presença de todos Dizer que pra gente foi o maior prazer participar dessa festa Agradecer o Olay Pela moral Dizer que dia 30 tem belo Dia 30 tem belo aí pra rapaziada Aniversário do Ataí, disso aí, sabia? Não podemos esquecer da nossa sexta A sexta da gente no Apalooza Bia Toda sexta a gente um convidado O clima lá também tá muito legal Marcelo sempre tentando inovar Essa semana agora botou exaustor Semana que vem tem ventilador E a gente, até lá, a gente vai chegar pra botar um ar central Tipo o shopping da 28 de março Aquele que sente frio Não, aquele ali, você passa na 28 de março e tá lá De carro, você passa e sente lá É igualzinho a casa de Leandro A sala da casa de Leandro Leandro, a casa é sua Vamos nessa Vou tirar minha onda Vai lá, dedão Fica à vontade Fala, mano Essa mina tá muito baladeira Vamos levar pra lá pra gente ir Dá um jeito nela Quando o céu é pra me divertir Logo vem você querendo discutir Eu não posso ir pra nenhum lugar Que você achar que quero te provocar Porque a gente já passou Do que a plata Você não notou Minha vida Encontre com a sua trompa Então sai pra lá Minha paciência Tem limites, tem Tem limites, tem Meu pé não é lugar de ninguém Para de falar tanta besteira Porque eu não tô de brincadeira Nem eu Me segue segunda, sexta-feira Ai, ai Você tá muito baladeira Vem, vem Para de falar tanta besteira Porque eu não tô de brincadeira Nem eu Me segue segunda, sexta-feira Você tá muito baladeira Vou mandar o papo, hein Manda aí, manda aí Sempre reclamou de mim Em percepção de difamar Fiz a fama por aí Agora vou aproveitar Foi você que quis assim Não adianta reclamar Quando vou falar de mim Fala de falar tanta besteira Porque eu não tô de brincadeira Nem eu Me segue de segunda, sexta-feira É, é Você tá muito baladeira Vem, vem Fala de falar tanta besteira Fala de falar tanta besteira Fala de falar tanta besteira Quando o céu é pra me divertir Logo vem você querendo discutir Eu não posso levar nenhum lugar Que você achar quem quer te provocar Porque a gente já passou Deve ir a batar Você não notou Minha vida Encontrou a sua Também Então sai pra lá Minha paciência Tem limites Ah, tem, tem limites Meu pé não é lugar de ninguém Fala de falar tanta besteira Eu não tô de brincadeira Nem eu Me segue de segunda, sexta-feira Ai, ai Você tá muito baladeira Vem, vem Fala de falar tanta besteira Porque eu não tô de bobeira Nem eu Me segue de segunda, sexta-feira Você tá muito baladeira Vou te mandar o papo, hein Sempre reclamou de mim Vê se você está me difamado Sem minha forma por aí E agora eu vou aproveitar Foi você que quis assim Não adianta reclamar Quando for falar de mim Para de falar tanta besteira Porque eu não tô de brincadeira Nem eu Me segue de segunda, sexta-feira Ai, ai Você tá muito baladeira Vem, vem Fala de falar tanta besteira Porque eu não tô de brincadeira Nem eu Me segue de segunda, sexta-feira É, é Você tá muito baladeira Vem, vem Para de falar tanta besteira 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 Leandro adora essa parte Ele lembra a época dele de Cobal lá É, é Blake que fala Break, é isso mesmo o nome da dança De funk, né Leandro? Você tá me piranhando Vamos nessa, vamos nessa Diário FM, 5.7 Valeu, viacete Eu não pedi pra nascer Eu não nasci pra morrer Nem vão sobrar de vítimas Nas circunstâncias Tocado na vida Eu tô curando a ferida Às vezes eu me sinto Uma mole estendida Que a gente vive juntos Que a gente se dá bem Não desejamos mal Há quase ninguém Que a gente vai a luta E com essa dor Consideramos justa Toda a volta Essa é a nossa festa Você é bem como eu E sabe o que é ser assim Só que nessa história Ninguém sabe o fim Você me leva pra casa E quem sabe o que é E quem sabe o que é Eu sou teu homem Você é minha mulher E a gente vive juntos A gente se dá bem Não desejamos mal Há quase ninguém E a gente vai a luta E conhece a dor Consideramos justa Toda a forma de amor Olha o Luiz Natal E a rapaziada Cantando com a gente aí E a gente vive juntos E a gente se dá bem Não desejamos mal Há quase ninguém E a gente vai a luta E conhece a dor E conhece a dor Consideramos justa Toda a forma Aaaaaaah Salto, salto, salto Obrigado, 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 obrigado Bate palma pra dar uma moral aí Nós vamos cantar a nossa saideira Que agora é a hora da nossa festa Agora é a hora da nossa festa A gente vai cantar a nossa saideira Olha aí, obrigado Pela moral, tamo junto Sexta-feira é a sexta da gente, Mané Vamos nessa Ela curte um funk Ela é da balada Ela gosta da night Ela é de bebê Dá um rolê junto com as amigas Só volta pra casa Amam, amanheci Vive a vida tão intensamente Não vejo maldade E é só Quando a gente ama não vemos defeito Ela é a dona do meu Ei, ei, oh, ei Quando existe sentimento A gente vê poder A gente chupa o balde A gente faz amor Tudo é tão perfeito Puro e verdadeiro Tudo é cem por cento Quando existe amor Se faltar dinheiro O amor inteira E a qualquer momento O amor é progresso Quando existe amor Fidelidade, pera Tudo dá saudade Nada causa dor Rodrigo Chechê De dia, mas que dá o trampo De noite, sorrir E mesmo você diz Enquanto a gente se escolher Seu boa, a história continua Aforrou com você Com certeza foi Deus que escreveu Se contra a porta, a gente dá Se amando e se respeitando Pra não destruir Os pensamentos Vamos ser exemplo De amor, honestidade Sem se dividir Vamos a gente aí A gente se completa A gente faz a festa De dia, de noite No carro, na rua Tudo se bom Beleza pura A gente se completa A gente faz a festa De dia, de noite No carro, na rua Quando há paixão Ninguém segura Que maravilha Quando existe sentimento A gente vê poder A gente faz amor Tudo é tão perfeito Puro e verdadeiro Tudo é cem por cento Quando existe amor O amor, o dinheiro em pé E a qualquer momento Amor é professor Fidelidade impera Tudo dá saudade Nada causa dor De dia, ela que dá o trampo De noite, sorrir Em medo que se visse Enquanto a gente se escolher A visão, a lua A história continua A nossa romance Com certeza foi Deus que escreveu O que a gente faz Se amando e se respeitando Pra não destruir Vamos ser exemplo De amor, honestidade Sem se dividir A galera cantando com a G A gente se completa A gente faz a festa De dia, de noite No carro, na rua Tudo de bom Beleza pura A gente se completa A gente se completa A gente faz a festa De dia, de noite No carro, na lua Quando a paixão Ninguém segura A gente se completa A gente faz a festa De dia, de noite No carro, na lua Tudo de bom Beleza pura A gente se completa A gente faz a festa De dia, de noite No carro, na lua Quando a paixão Vem, segura Obrigado, gente Quando existe sentimento A gente vem por dentro A gente deixa o balde A gente faz a mais Faz a mais Amor Você quer me fugir Pra mim pra se esconder Hoje eu não posso fugir Pra te dar prazer Daquele jeitinho Que te faz enlouquecer Você quer me fugir Sem março Minha patroa já suspeita De você Hoje eu não posso fugir Pra te dar prazer Daquele jeitinho Que te faz enlouquecer Você deu mancada E vem de história E se aprende Eu se for no seu lugar Pisou na bola Entrou de sola Sem te aviser Que era pra não me procurar Você conhece bem minha vida E desse jeito Você vai me complicar O papo Coitado Tá tudo embaçado Sem margar Mete o pé Ver se se liga Que o bicho vai pegar Você quer me fugir Corre pra se esconder Corre pra se esconder Minha patroa já suspeita de você Hoje eu não posso fugir Pra te dar prazer Você quer me fugir Corre pra se esconder Minha patroa já suspeita de você Hoje eu não posso fugir Pra te dar prazer Daquele jeitinho Que te faz enlouquecer Sem margar Você deu mancada E vem de história E se aprende A se for no seu lugar Pisou na bola Entrou de sola Eu te avisei Que era pra não me procurar Se for no seu lugar E desse jeito Você vai me complicar O papo foi dado Tá tudo embaçado Sem margar Mete o pé Ver se se liga Que o bicho vai Você quer me fugir Corre pra se esconder Minha patroa já suspeita de você Hoje eu não posso fugir Pra te dar prazer Daquele jeitinho Que te faz enlouquecer Esqueça essa onda Sem marrinha Deixa de berrinha Baixa essa bolinha Você tá perdendo a lenço Só brincadeirinha Baixa essa calma Deixa de historinha Minha gracinha Não sei quanto que é prazer Vou te enlouquecer Não pague pra ver Se você quer me fugir Corre pra se esconder Minha patroa já suspeita Obrigado gente Eu não posso fugir Pra te dar prazer Daquele jeitinho Que te faz Que te faz Corre pra se esconder Minha patroa já suspeita de você Eu não posso fugir Pra te dar prazer Daquele jeitinho Obrigado pelo carinho Se você quer me fugir Pela presença de cada um de vocês Obrigado gente Até uma próxima oportunidade Oportunidade essa que é sexta-feira Na palusa minha Com a cesta da gente Dia 10 A volta do pagode multishow Você quer me fugir Corre pra se esconder Também demoração Da Big Phil de Guaruj Hoje pra te dar prazer Daquele jeitinho Que te faz Que te faz Você quer me fugir Corre pra se esconder Minha patroa já suspeita de você Hoje eu não posso fugir Hoje eu não posso fugir Tchau, tchau, tchau Daquele jeitinho Que te faz Enlouquecer Ei, ei, ei Ei, ei Calma Vai rolar Mas você quer me fugir Obrigado, obrigado, obrigado Sem barra, bate palma É assim que se faz Sem barra na parada Obrigado, obrigado Rapazela da segurança Rapazela do bar Alô, São João de Miriti Tchau Valeu, valeu, valeu Tchau